Oi, malta gira! Sejam bem-vindos a mais uma Fala Todo Dia e o vídeo de hoje vai ser hilariante, gente! Vocês sugeriram, eu adoro a ideia, que é nada mais nada menos do que reagindo a fotos antigas. Gente, eu era um patinho feio quando era mais nova, ou pelo menos é assim. Eu não acho que seja assim grande cena, que era assim grande cena e pior, eu fazia muitas pauses, por isso isto vai ser muito giro vai ser tipo hilariante. E pelo menos eu estou a perguntar porque é que eu estou sem maquilhagem eu vou justificar muito rapidamente. Eu estou com aquela bomba de hidratação que eu até fiz um vídeo a falar sobre isso, porque eu senti a minha pele a repuxar e hoje está muito calor. Por isso eu decidi, é melhor não maquilhar para o vídeo e para a pele ficar boa e amanhã está toda lenda. Por isso, é só por essa razão que eu não tenho maquilhagem hoje, ok? Então, eu estou aqui no meu computador estou a abrir o meu disco externo antigo, ok? O antigo refere-se a 7º, 8º ano 9º ano e estão a ver... Ai meu Deus, estou com medo! Isto vai ser super embaraçoso e é assim, eu vou mostrar fotos que eu não devia mas eu vou mostrar. Ok! Começamos bem! Ai que medo! Bem pessoal, começando com esta foto que foi em 2011, para ser mais específica 16 de 1 de 2011, em que aqui está a mafo de cabelo comprido, escuro, de aparelho nos ingredientes, lápis preto, sobrancelha por fazer, isso é óbvio, sempre, Aldo Tenho e naquelas sessões fotográficas que eu fazia com a minha amiga Catarina, que eu acho que é um momento da nossa vida que não me gostava muito de falar, mas enfim, aqui está a mafo de canina! Oh God! Oh God! Next! Bora ver outra! Isto vai ser bom! Eu não devia mostrar isto para o YouTube, mas não deu! Ai meu Deus, parece uma bruxa! Vamos tirar! Ai que horror! Ai, I can't! I just can't! A sério, não, não! Vamos passar para o outro! Letam like neste vídeo se vocês também fazem, ou já fizeram, suas fotográficas com as amigas ou sozinha. Quem é que nunca? Quem nunca? Ok! Oh meu Deus! Isto podia ser carnaval, mas ai não! Tipo, não gente! Eu estou para aí com o sombra azul dos olhos e nem se esquecei a que é que estou mascarada, nem vale a pena puxar pela cabeça, não há tu eu com o meu aparelhinho sempre ali a bombar, eu acho que nesta altura nem sequer conhecia o João. Ai meu! Pessoal, aqui está a MAF bem pequenina, Deus do céu! E eu acho que isto, sei lá, deve ter sido no tempo de secundário, ou se tanto, não sei, nem sei. Ah meu Deus! Olhem, a prova viva que eu já fiquei morena alguma vez na vida, começando por aí. Isto era aquela altura em que eu saio para a praia, tanto a chover, tanto no boeiro, tanto sol e estava na escola, por isso uma pessoa não se preocupou mais nada. Ai meu Deus! Primeiro a cara de monca, mas eu estou com eyeliner e lápis e isto era a minha maquilhagem, para vocês verem. Tipo, e era só numa altura de festa e eu não gostava assim tanto quanto isso. Por isso era assim que eu maquilhava, por isso há esperança para todas nós, há esperança! Ok! Esta está top, gente, está top e eu estou a mostrar porque eu sou palhaça e para vocês verem como era palhaça há muitos anos, já sou palhaça há muito tempo. E isto era eu, estou a brincar ao Kung Fu lá que era, começar tipo uuuuuh com a minha amiga e era isso que começou a fazer no quarto dela. Tipo... Ai meu Deus! E eu estava tão preta! Porquê que eu não sou preta assim agora? Porquê? Além de morrer! Amei esta em particular! Amei! Vamos andar uns aninhos mais lá frente! Ok! Quem era a miúva no meu tempo que não pegava no seu Nokia muito fininho que eu já não me lembro e tirava umas fotos? Quem não? Ai pessoal que horror! Estava sentindo uma batidada com isto tudo e assim, eu tenho cada uma a sério, o real medo! O real medo! Ai meu Deus! Com o boné de cova, que vergonha! Eu não percebo, será que os meus filhos vão fazer o mesmo? É que se vão, eu acho que não vou ter filho! Ai eu não sei! Pessoal, isto é bom demais para ser verdade e assim, para eu estar a mostrar isto é porque hoje em dia sou uma pessoa muito autoconfiante porque senão ia ser bonito! Ok! Esta não era a parte invaraçosa do meu quarto porque eu tinha os 500 pintados à mão no meu quarto, mas eu acho, olha vocês conseguem ver porque estava ali um pequeno póster em cima, aquilo era do Crepúsculo, do Twilight então tipo, agora estou a ver o tamanho da parede, agora imagine a parede toda, tipo toda cheia de pósters do... do Edward, do Jacob, da Bella e do Diabo 4 por isso que tinha lá de tudo! Por isso isto não é minimamente embaraçoso e a câmera desarrumada, eu tirava cada foto, que coisa mais linda! Mas pronto, está mais bonitinha aqui, já tinha aparelho e tudo, não é mau, não é mau, não é mau! Ai que lindo gente! Eu e o meu menino! Em 2012, isto eu já namorava com o João... ao menos, acho eu que foi no baile de finalistas dele e depois no ano a seguir foi o meu é isso uma cena, não tenho certeza, mas olha a diferença do cabelo super curto o Ioya tipo, está com uma cara de bad boy, que uma pessoa nem consegue com esse mas enfim, está aí, ai meu Deus, Ioya estava tão chuchudinho! que era na altura que ela andava a linchar para o ginásio, que era uma coisa louca meu Deus, quanto tempo passa! Oh God! Oh God! E era isto que eu fazia nas aulas! Em vez de eu, estou a brincar, eu era uma boa aluna por isso, ya, era isto que eu fazia com o gorro era isto que eu fazia nas aulas só que, vocês podem ver aqui aquela cena dos meus dentes, não é? tipo, os dentes bué de separados e para a frente, era assim que a mafia era tudo bem, estou linda agora, que adereço! Ai Deus do céu! Ok pessoal, eu vou explicar a vocês! Eu vou explicar muito rápido o que é que isto é! Então, desde que eu sou muito, muito pequenina que existe uma coisa entre 3 amigas minhas a Panda, a Mafalda e eu que é a Nanda's Club já existe desde que a gente é pequenina e obviamente que mantivermos isso é o nosso lado mais infantil e que nós mantemos até hoje então, este foi o nosso terceiro encontro o que é que nós fazíamos? fazíamos sleepovers em casa de cada uma, íamos rodando e então, nesta eu lembro perfeitamente que nós sentimos pintar a cara toda a palhaça e foi pintando, pintando, pintando e deu nesta bodega e estarei eu para as 3 da manhã já com imenso sono e com a cara super pintada porque nessas alturas a gente não dormia, exceto eu eu era a primeira a dormir, mas depois elas acordavam para me pintar a cara por isso... Momentos bons, Andrei! e tipo, aquilo é que é o verdadeiro over lip não sei se vocês já perceberam watch in line bitches sétimo ano gente, bora lá, bora lá, bora lá ai, sétimo ano é muito tremendo vamos lá, ai, é tão gigante, ela faz assim tipo, esquece, acabou, tchau agora era aquele momento em que a pessoa pensa Mafalda, o que terias dito à tua Mafalda mais nova? o que é que terias dito a ti própria? se pudesses falar contigo stop doing that shit e é mesmo só, creio que trauma nesta amiga, que trauma ó pá, eu disse que era menina de posses a sério, há algumas aqui que são demasiado mares para mostrar, mas isto está a ser bom demais, não tá? iá, olhem para mim com esta cara, tipo, não se ria tempo para a foto olha, estou a ver os pósters, estou a ver, agora imaginei isto pelo quarto todo porque era assim que estava eu tinha colado um lado, era as coisas de balé, era desenhos do meu irmão era, ai meu Deus, era tudo ai que orgulho ainda ó pá, sério ao menos uma pessoa tem que se rir porque se uma pessoa chora eu ia ficar desidratada ahá! então, primeira coisa eu abro a pasta do 11º ano e a coisa que me aparece são todas as fotos que o João tinha no facebook na altura ok, aquela paixãozinha e tal, que lindo que lindo, que lindo, que lindo olha para mim que bela maquiagem aqui já não tinha aparelho, mas ainda tinha uma ligeira separação que isso depois corrigiu-se e estava com cabelo super curtinho, que eu na altura tinha o cabelo tipo pelo umbigo e lembrei-me de cortar tipo por aqui e ficou altamente então tipo, esta foto era esse tempo ai meu Deus, a maquiagem era tão bem ai que até vai opá, esta está linda de morrer e isto foi eu e o Sigod nosso primeiro ano de namoro ok, eu e o Yoya e ele tipo, era para tirar selfie, lembro-me perfeitamente disto estávamos a tirar um monte de selfies, não sei o que e ele faz tipo uma tacareta e eu parto com a carreira e eu apanhei-me a mesmo esse momento opá, eu ainda usava o aparelho em baixo opá, linda o João pensou-me ainda com o aparelho, mas é opá, está super gerto e é isso pessoal, chegámos ao fim deste vídeo de vendo fotos antigas vocês viram que eu tinha assim algum tesouro independente e foi bom de certo modo recordar, mas eu tenho tantas, tantas fotos que se eu fosse aqui a buscar todas nós nunca mais saímos aqui e espero que vocês tenham divertido não se esqueçam de deixar as vossas sugestões aqui em baixo porque as vossas sugestões são muito, muito importantes e é isso pessoal, não se esqueçam também de subscrever o canal aqui em baixo aqui, aqui e de fazer um like neste vídeo um enorme beijo e um queijo tchau 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 tchau